E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um game grátis, de Android também. Dessa vez aqui, deixa eu dar um reset pra mim poder mostrar o jogo desde o começo, né, que é mais legalzinho. Nesse game, como vocês podem ver, a gente tem 5 personagens pra escolher, né. Como eu escolhi esse daqui, Dragon Warrior, tá na cara, que é referência a Dragon Ball. Esse daqui tá na cara, que é o Hulk. Esse daqui é o Homem de Ferro. Esse daqui é o Freeza. E esse daqui parece, talvez, o Arqueiro Verde. Talvez. Vou escolher o Freeza. Vamos dar próximo aqui. Quando você selecione dar próximo, ele vai mostrar as vantagens e desvantagens do personagem. Frio como gelo. Esse é o seu corpo morto flutuando pelo espaço. Vantagens. Poder, escudo e mana. Desvantagens. Mili e vida. Vai ser esse mesmo, que eu gosto de ficar castando poder. Enquanto esse daqui, que é o Goku, ele não tem desvantagem nem vantagem, né. Eu posso dar upgrade aqui no personagem com as moedinhas que eu tenho, ó. Vamos ver o que eu vou aumentar. Eu vou aumentar a nossa mana. 10%. Consome meu dinheirinho. Eu tenho 110 de poder. Posso conseguir dinheiro grátis aqui pelo Facebook, né. Vamos equipar um emblema aqui que vai me deixar um pouquinho mais poderoso. Eu tenho um presentezinho aqui pra abrir. Um só que eu tenho. É, era um só. Você tem um a cada 14 horas, né. Aqui são as coisas que você pode conseguir, né. As medalhinhas pra Play Store. Aqui tem as opções dele também. De som. E vamos pro jogo, né. Fight ou história. O fight você gasta umas moedinhas, então eu vou na história mesmo. O primeiro oponente vai ser o Goku. E agora eu consigo mostrar a jogabilidade pra vocês. O emblema fica voando aqui. Ele é bem fácil. Eu clico, ó. Ele vai até mostrar o tutorial. Eu clico pra onde eu quero ir. E eu posso... Quando eu tô longe do personagem, eu aperto pra usar as habilidades. Se eu segurar, eu consigo carregar as habilidades e soltar mais. A minha energia é essa barra azul. E a vida é a barra de cima. Se eu segurar no personagem, eu encho a minha energia. E vamos lá, né. Vamos distanciar aqui como meu personagem é bom de mana. Vamos trocar de poder aqui. Nível 3 de poder. Não desviou, tomou, morreu. Aqui a gente não brinca. Aqui a gente mata mesmo. Acho que agora ele vai querer me ensinar a trocar de poder. É. O problema é que eu já fiz isso já. Então eu acho que o jogo tinha que reconhecer, né. Pra ficar mais legal, né. Agora se eu carrego, eu tenho que seguir o personagem pra poder acertar. E agora eu errei. Vai subir. Descei. Ó, você tá me tirando, filhote. Aí, aí. Me ajudou, ele deu a desce. Ah, tem que acertar inteiro. Mexe? Aí, ó. Aí você toma na cara. Mas eu tô fazendo isso, meu caro amigo. Tá aqui, ó. Tá aqui, meu mouse. Tá em cima. Desceu. Agora. Subiu. É, o joguinho não quer me deixar passar do tutorial com vocês, galera. Aê, agora ele aceitou. Agora eu pego esse, seguro e é o que eu jogo pra cima. E cai. Tipo, o último golpe é tipo aquele cocô de pomba que você não espera e vem, sabe. Entendi. É, ele que, ele quis fazer um buraco, sabe. Pra ir pro outro lado da terra. Que ele, ele não, não, não aguenta mais apanhar de mim. Nossa, crítico. Nossa, carregando 3 causa muito dano com esse personagem. Vamos dar um upgrade do nosso personagem aqui. Vamos upar mais a mana. Prestar mais mil pontinhos e aumentar o poder dos nossos skills. Vamos continuar a história aqui. Mostrar mais uma batalha pra vocês, né. Que não custa nada. Porque a primeira, como foi tutorialzinho. A gente faz mais um, né. Ai, ai, ai. Ele quer me ensinar a usar o shield. Não, não chega perto não. Que de perto eu tenho desvantagem, mano. Eu causo pouco dano. Ai, sai de perto. Sai de perto, filho. Não tô conseguindo castar os poderes. Ai, agora foi. Vai cair o cocô de pombo. Olha o cocô de pombo. Mortou. Morreu pro pombo. Ixi, é 2 saúdos. Esqueci desse detalhe. Já dá aquela... Ele vai me ensinar a dar ataque de perto. Mas se eu... Faço isso, eu dou um combozinho extra. Agora eu posso sair de perto. Bom, Kamehameha. Na verdade, não Kamehameha. Porque é o V.D. Porque é o Frieza. Mas vocês entenderam. Entenderam e tal. RP virou tipo LOL, né. Eu não tinha visto isso. Bom, galera. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Se vocês gostaram, o link na descrição. Pra vocês baixarem o seu celular. E é isso aí, galera. Não se esqueça de avaliar. Deixar seu curto e seu gostei. Valeu e até o próximo vídeo.